Eu vou começar a gravar agora, tá gravando aí, essa aula vai ser postada lá no meu canal, como vocês já sabem. Quem não me segue, pode estar me seguindo, tá bom? Vou botar vocês, na última aula vocês estavam conversando, e aí o áudio vai ser ruim, tá? Alguma dúvida antes de começar? Não. Nada, nada? É o que, Davi? Não. Nada? Tá bom, então. Deixa eu procurar aqui no meu caderninho. Beleza. Achei, achei. Na aula passada a gente estava falando sobre período pré-socrático, né? Ótimo. Ótimo. Então, bora lá. Tá chegando a Maria Eduarda, ok. Já botaram o nome de vocês aí no bate-papo? 27 mensagens. Bem, vamos lá. Salvar aqui. Aceitei, meu bem. Já tá aceito. Porque às vezes demora pra carregar mesmo. Éboli Cristine, Pedro Júlio. Tá todo mundo aí já, né, gente? Salvar de novo, porque como vocês entraram agora, né? Pronto, salvei. Bom, gente, nós estávamos falando na aula passada sobre o período pré-socrático na filosofia. Porque a gente está vendo a ciência agora dentro da própria história, né? Então, essas aulas vão parecer um pouquinho com história, mas é filosofia. Por quê? Porque a gente viu a ciência de uma forma geral, o que a ciência é, o que a ciência busca entender. A gente desmistificou, a gente separou ali ciências do senso comum. E agora a gente está estudando essa filosofia dentro da própria história, né? A gente está estudando a filosofia dentro do próprio roteiro ali da história. Por exemplo, o cronograma literal linear da história. Por exemplo, ali, história antiga, tem quem? Tem os egípcios, tem a Mesopotâmia, tem os gregos, os romanos. Aí tem depois o quê? Nós vamos ter ali a Idade Média. Depois temos a Idade Moderna, com as grandes revoluções, né? Com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. E a Contemporânea. A gente vai ver a filosofia e ciência na Contemporaneidade. Então, como a gente viu na aula passada, o Pablo entrando agora. Como a gente viu na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu que o primeiro período que nós vamos estudar essa ciência é dentro da Antiguidade. E tudo que foi antes de Sócrates, antes de Sócrates, Sócrates era um filósofo grego. Era um filósofo ali do período dos gregos. Os gregos estavam ali vivíssimos, os gregos antigos. Que até hoje são vivos, né? Mas não é o mesmo gregos ali de Sócrates, os gregos antigos. Então, quando foi ali na Antiguidade, quando eles acreditavam em Vênus, em Juno, né? Que já é o mais dos romanos. Afrodite, Hera, que era ali dos gregos antigos mesmo, né? Eles acreditavam em tudo isso. Tinha surgido ali no meio Sócrates. Então, antes de Sócrates é o período pré-socrático. Depois de Sócrates é o pós-socrático. E quando ele estava vivo era o período socrático. Então, a gente estudou na aula passada um pouquinho uma iniciação aí do período pré-socrático. Que foi o quê? Esse período entre o século VII e o século VI a.C. Em que as pessoas estavam se indagando o que era a ciência. Não tinha esse nome ciência ainda. Mas eles começaram a se indagar sobre as questões do fenômeno da natureza. Como é que as coisas surgiram, né? Então, a filosofia, como vocês sabem, é a mãe de todas as ciências. Então, tinha todas as ciências dentro. Não tinha o nome ainda de geografia, o nome de história, física, que era tudo filosofia. Então, nós tínhamos aqueles que se tratavam, queriam falar de coisas sociais. Nós tínhamos aqueles filósofos que queriam entender as coisas naturais. Que era conhecido como os filósofos naturais. Então, esses aí eram os pré-socráticos. Por que os pré-socráticos eram tão importantes, né? Porque, assim, os pré-socráticos mesmo, de forma histórica, eles vão ser ali naquele período do século VII a VI. Antes deles, os egípcios, a Mesopotâmia, não é período pré-socrático. A gente considera antes de Sócrates. Mas não é literalmente o período pré-socrático. Por quê? Porque o período pré-socrático é aquele momento em que as pessoas começam a abandonar, aos poucos, os mitos. Os gregos, perdão, a Mesopotâmia, o Egito ainda, era muito ligado ao misticismo. Todas as respostas, todas as indagações, todos os fenômenos naturais eram explicados através de quê? Através de mitos. E mito, como eu tive na aula passada, não é uma mentira. Mito é uma explicação que eu dou para algo que eu não tenho conhecimento muito certo, algo mais definido. Então, o que nós vamos ter, né, gente? Nós vamos ter aí o período pré-socrático marcando o quê? Marcando, aos poucos, esse abandono das explicações pelos mitos. O pré-socrático, ele vai tentar entender as coisas de uma forma mais lógica, de uma forma um pouquinho mais científica, não só aquela superstição, né? Não só a crença, mas também ele vai querer entender como eram as coisas sem os mitos. Mas voltado para a ciência, por isso que o pré-socrático é tão importante. E aí eu falei para vocês que na aula seguinte, que é hoje, nós iríamos falar sobre geometria e medicina. E aí vai entrar Platão, porque Platão era o cara que falava muito de geometria. Inclusive, dentro da Academia de Platão, tinha uma frase que falava o seguinte, Vou até pegar aqui a frase para falar igualzinho o jeito que ele falava, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê, menino? Achei. Aqui, ó. Não entre o que não souber de geometria. Eu realmente, gente, eu teria que lutar um pouquinho mais para poder entrar na Academia de Platão. Mas Platão, gente, ele vai ser um cara que realmente vai se interessar por geometria. E o que isso tem a ver com filosofia? Porque são esses caras que vão formar o pensamento socrático. São esses caras que vão viver o período de Sócrates. Sócrates. E Sócrates, ele foi essencial para um abandono muito grande dos mitos. Não abandona completamente, gente. Até hoje, nós ainda temos muitos mitos que explicam muitas coisas na nossa vida, né? Até hoje, as pessoas têm muita crença. Crença é relacionada aos mitos. Crença não é mentira. Então, quando alguém fala assim que a religião é uma mentira, a pessoa se dói, né? A gente poderia trocar para outra palavra. A gente poderia trocar pela palavra mito, né? Quando eu falo assim, a tua crença é um mito, não é uma ofensa. Ele não está dizendo que é uma mentira. Ele está dizendo que é uma explicação. Para algo que eu não sei realmente, que eu não conheço, eu não vi pessoalmente. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo é um mito. Não porque é mentira, né? Porque é uma explicação para que eu dou, que eu dou de algo que eu não vi pessoalmente, né? Porque eu não vi Jesus pessoalmente. Eu não vi Deus pessoalmente. Então, o que a gente faz? A gente acredita, tem fé. Então, quando eu não vi, eu não consegui pegar, né? Nós chamamos isso de mito. É uma explicação que eu dou para algo, geralmente em relação à crença. Então, nunca conseguimos 100% abandonar os mitos. É quase que impossível para a nossa época dizer que as pessoas abandonaram os mitos. Porque até hoje as pessoas acreditam que tem muitas... Todo o país que você for tem uma fé diferente, tem uma crença diferente. Os indianos acreditam muito nessa crença mais voltada para a casta, né? Se você for para outros lugares ali na Europa, o anglicanismo é muito forte em algumas regiões. Então, gente, a gente nunca abandonou os mitos, né? A superstição, que é um pouquinho diferente das crenças. A superstição é, tipo, dizer que se eu tomar aquele chá, eu vou ficar boa e perdida. Às vezes aquele chá não faz nada. Dependendo do chá, né? Aquele chá não faz nada, mas é uma superstição. Algumas pessoas que dizem assim, passar debaixo de uma escada dá sete anos de azar. Gato preto dá sete anos de azar. Entre outras coisas. E o povo diz que quebrar um espelho... Eita, que hoje eu estou gaguejando, né? Quebrar um espelho dá sete anos de azar. Sexta-feira 13. É, Suzy Zenaí, sexta-feira 13. Muito bem. Né? A Rebeca falou também uma coisa muito interessante, ó. Mas mesmo assim tem gente que se ofende. É, Rebeca, por quê? Porque assim, né? Quando a gente fala assim que é mito, as pessoas já associaram, principalmente nessa época que nós já estamos vivendo, que a palavra mito está sendo usada de uma forma errada, né? Deslocada do contexto que ela realmente foi criada. Hoje nós sabemos o quê? Na ação dada invocada, nós sabemos que mito não é igual mentira. Não é a mesma coisa, né? Sinônimo de mentira. O que é sinônimo? Palavras que têm o mesmo sentido. Mito não é sinônimo de mentira. Mito é relacionado à crença, né? Ou superstições. Superstições é isso que a Suzy está mandando aqui. Sandária emborcada. O que mais, Suzy, o que tem que tu botou aqui? Fexta-feira 13. Abre e guarda-chuva dentro de casa. Então, isso tudo aí são superstições. Crença é relacionada à fé. E tudo isso, tanto crenças como as superstições, estão dentro de mito. Mito. Que é uma explicação que eu dou pra algo que eu não tenho um conhecimento aprofundado. E realmente é isso, gente. Nunca ninguém vai conhecer Deus profundamente. O que nos move a acreditar em Deus é a fé. O que nos move a acreditar em Deus é a fé. Pode ser qualquer Deus. Sabe? O que nos move a acreditar em Deus, basicamente, é a fé. Ninguém vai conhecer totalmente Deus. Por isso que é um mito. Mito não é igual mentira. Mas por que eu estou falando isso pra vocês? Por que eu estou falando isso pra vocês? Porque quando vem o período pré-socrático, eles começam a abandonar os poucos dos mitos. Não é, ah, eu vou deixar de acreditar nos mitos. Mas eles começam até a se perguntar. Será que tem outra resposta além dessa? Será que tem resposta além dessa? Aí eles começam a procurar outras provas, outras indagações. Aí tá bom. Aí vem o período socrático. A história diz o seguinte. Conheça-te a ti mesmo. Ele estava querendo o quê? Que você saísse das mitologias e voltasse pra si mesmo. Né? O homem como autor de toda a sua filosofia. Fala, Amanda. Quer falar alguma coisa? Eu estou com um limite. Eu estou com um ataque aqui. Você está pegando no nariz. Eu estou com uma crise de limite. Estou entendendo direitinho? Não, eu quero falar. Na época eu vim pra fãs igual sozinha. Poxa, tá bom. Então desliga porque dá interferência. No outro áudio. Um áudio estava ligado e minha voz ficou falhando. Então, olha. No Egito Antigo, eles... Não, isso aqui eu já falei na aula passada. Então, olha só. A geometria e a medicina vão ser uma das primeiras coisas que vão ali buscar esse abandono dos mitos dentro do período ainda pré-socrático, né? Perdão. Ali dentro do período socrático já, né? Então, aí tem a geometria. Na academia de Platão tem o seguinte. Só entra se você souber a geometria. Por que que Platão botou isso? Platão colocou isso porque ele queria sair dessas questões que eram muito subjetivas. Porque se você for estudar matemática, que a professora Laura ensina muito bem pra vocês, né? Se vocês forem estudar matemática, é uma regra absoluta. É uma fórmula. Bota lá a fórmula. Tem um resultado. Se o resultado não sair igual, é porque você errou, né? Se você tava fazendo o cálculo e não bateu a resposta, então errado não é o cálculo, não. É você que não soube fazer. Então, Platão, nesse anseio de querer abandonar os mitos, ele começa a colocar ciências exatas como a única forma de encontrar o caminho pra ciência. E até hoje tem pessoas que acham que ciência é só aquela parte da ciência da natureza e a ciência da exata, porque tem uma explicação certinha, né? Tem uma explicação lógica, uma explicação assim determinada. Isso é isso que é igual a isso. Isso mais isso é igual a isso. Então, até hoje, as pessoas colocam como... As pessoas fazem uma diferença, uma diferenciação de ciências. Ciências exatas é mais importante, ciências humanas é menos importante. Só que, gente, não tem isso. Todas as ciências são importantes. Eu não posso só aprender o cálculo, eu tenho que saber o porquê que o cálculo vai me servir. Porque se eu não souber pra que que o cálculo vai me servir, você tá só decorando. Decoração, quando você sai da escola, logo esquece. Se você não for aplicar isso no seu dia a dia e você não souber porquê que você tá usando, você logo esquece. Esse questionamento de porquê que eu vou usar é filosofia. Quando você olha lá o X, aí a professora diz assim, procure o X. Aí você pergunta, mas porquê que eu vou procurar o X? É filosofia. Isso é filosofia. Quando você pergunta, professora, onde é que eu vou aplicar essa prova, essa fórmula na minha vida? Isso é filosofia. Porquê que a filosofia é tão necessária? Porquê que a filosofia é tão necessária? Porque se você só decorar algo, uma fórmula que tá lá, você logo vai esquecer. Ela vai ser inútil pra você. Você vai até ganhar uma nota boa no seu boletim. Mas quando você sai da escola, aquilo ali não vai passar de números. Então, se eu separar apenas as ciências exatas e dizer que as ciências humanas não importam, eu vou ter um conhecimento inútil, que não serve pra nada. Só pra ganhar uma nota. E eu garanto pra vocês que se vocês aprenderem matemática, eu queria muito me aprofundar em matemática, onde eu vou me aprofundar melhor em matemática. Aprendi algumas coisas. Mas teve muitas coisas que eu ficava pensando assim, ah, eu não vou estudar não, isso aí não. Isso aí não vai me servir pra vida. E aí a gente, às vezes, tem muita dificuldade no nosso dia a dia. Quem acha que matemática é só pra você decorar a fórmula, tá enganado. Matemática também vai te servir pro teu dia a dia. Pra administrar a tua vida, até teu dinheiro. Quando você estiver ganhando dinheiro, até o teu dinheiro, você vai administrar melhor com matemática. Mas se não tiver filosofia na sua matemática, ela é vazia. Ela é inútil. Porque você tem que se questionar. Em que que eu vou usar isso? A Suzy falou o que aqui? Questionar algo. Questionar o que, Suzy? Deixa eu ver aqui. O que mais que você vai estar? Tá desligado. Desligado o que? Só sei que nada sei. Muito bem, muito bem, Suzy. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Vou até chorar depois dessa. Por que, Ícaro? Que tu vai chorar? Falei alguma coisa muito triste? Suzy, questionar algo. Filosofia. Muito bem. Muito bem, Suzy. Gabriel Pereira. Mano, eu tô me identificando demais. Com o quê? Não, também não respondeu, né? Tudo bem. É, com tudo. Bem explicativo. Vou ligar meu ar-condicionado que gira. Viu? Rapidinho, dois minutinhos. Pronto. Vamos lá, tá? Então, olha só. Platão dizia o seguinte. E aí, por que a geomatria vai ser... A geomatria é muito importante, gente. Matemática é muito importante, viu? Matemática é muito importante. Mas nós não podemos separar matemática e ciências humanas. Tudo, um dia, foi filosofia. Tá tudo junto, tá? E aí, quando Platão diz isso, é porque ele queria sair um pouquinho desse mito. Porque ele tava desesperado, coitado. Na época dele, as pessoas... Eu só saber de... Você já assistiu naquela Folha de Titãs? Que tem aqueles monstros, tem aquelas coisas todas. Aí você conhece a professora, mas é tudo mentira aquilo ali. Aquela ali nunca existiu. É um mito. Gente, é uma fé pra eles. Eles realmente acreditavam. E aí, quando Platão era vivo, as pessoas acreditavam verdadeiramente nisso. Faziam oferendas e tudo. Eu tava desesperado, porque todo mundo queria explicar as coisas através da crença. Não, eu fui pra geometria, que é um pouquinho mais objetiva. Um mais um é igual a dois. Então, claro que geometria não é isso. Geometria é tudo espaço. Só tô dando um exemplo aqui. Então, ele foi pra geometria por quê? Porque a geometria escapava um pouco dessa superstição. Ele queria escapava. Ele tava desesperado, coitado. Pra sair um pouquinho dessas ideias aí. Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu pegar aqui, pra... Eu vou dar... Meu caderno tá todo aqui. Ele vai escrever um diálogo. E aí, diálogo são várias cartas. Como se fosse uma conversa, né? Como se ele pegasse personagem. Os gregos antigos, gente, eles faziam muito diálogo, né? Por exemplo, pra poder fazer uma comparação. Pegava uma pessoa preconceituosa e um filósofo com outro nome. Aí, tava lá. A pessoa que era preconceituosa já viu o que é preconceito na primeira aula. E o filósofo. Aí, pra poder fazer o quê? Porque quando a pessoa preconceituosa falava, o filósofo rebatia. Fazendo outra pergunta. Analisando a fala. Porque o preconceito a gente percebe pela fala da pessoa. Então, quando a pessoa fala, ela nem percebe. Mas tá cheio de limitações dentro da fala dela. Cheio de preconceitos dentro da fala dela. Então, quando os filósofos faziam diálogo, é pra você entender o preconceito nas falas. Porque o preconceito, ele tá tão dentro da nossa cabeça. Todos nós. Eu, você. Nós temos preconceitos. Nós temos preconceitos. Tá? Nós temos preconceitos. Mas, quando a gente toma consciência desses nossos preconceitos, a gente se liberta. Muitas vezes a gente não tem consciência desses preconceitos. Então, a gente percebe os nossos preconceitos pelas nossas falas. Geralmente, alguém tem que perceber esses preconceitos na gente. Pra gente poder se tocar. Então, eles faziam muito diálogo. Que era pra pessoa ler. A pessoa nem percebia. E aí, ela ia lendo. Olha, não é que ele tá falando a verdade. Olha, não é que essa frase aqui eu uso todos os dias. Não é que essa palavra aqui é preconceituosa mesmo. E o pior é que eu uso. E aí, a pessoa ia se lendo. Ia se identificando. E não. Eu realmente preciso me modificar. Eles faziam muito diálogozinho. Diálogo de duas pessoas. Diálogo é de mais de uma pessoa, lógico. Mas ele estava fazendo muito diálogozinho. E aí, o Timeu, ele fez justamente isso. Ele pegou a teoria da geometria. Mas a gente percebeu a limitação de Platão. Por quê? Porque Platão, ele apesar de ter fugido o máximo possível da superstição. Ele tinha muita superstição nesses diálogos dele. A gente percebe, por esse diálogo que ele escreveu, que ele também tinha preconceitos. Então, até Platão tinha preconceitos. Todos nós, todos, todo mundo aqui tem preconceito. A gente precisa de quê? De alguém que nos mostre. Mayara, isso aí tá errado. Né? Ou então, deixa eu ver. Cairo, isso aí tá errado. Sofia, isso aí tá errado. Pra gente poder se tocar que a gente é preconceituoso. Quando fala preconceituoso, né? Não é uma coisa só, não. São pequenas atitudes na nossa vida que a gente não quer conhecer. Quando a gente não quer conhecer, quando a gente não quer entender o outro, nós somos preconceituosos. Como eu falei pra vocês, muitas vezes quando a gente age com preconceito, quando a gente age com preconceito, é uma ferida que nós temos. Uma ferida. Quando a gente aponta demais pra alguém, aquele defeito que a gente aponta no outro é uma ferida em mim. É uma ferida em mim. Por exemplo, alguém chega e fala que meu cabelo é feio. Muitas pessoas já fizeram isso, já falaram, né? Mayara, teu cabelo é feio. É desleixo. Cabelo crespo, cacheado. É tudo de gente que não quer cuidar do cabelo. É desleixo. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu não fico ofendida não, gente. Eu acho que as pessoas esperam que eu fique ofendida, que eu saia xingando, que eu saia... Não! Eu olho pra pessoa e eu percebo que a pessoa tá ferida. Que a pessoa tá com problema. Que a pessoa tá passando por alguma coisa. Geralmente, quando alguém fala meu cabelo, eu olho pra pessoa. Geralmente, a pessoa tá com o cabelo cheio de química, cortadinho. Ou então, a pessoa tem um cabelo muito bonito, diferente do meu. Eu tenho que me amar, né? Meu cabelo é bonito pra mim. É maravilhoso. Mas aí, só um instantezinho. Já vai, só um instante. Aí, eu olho pra pessoa e ela pode ter um cabelo bonito também. Mas alguma ferida ela tem. Uma ferida que tá doendo tanto nela, mas tá doendo tanto nela, que aponta o dedo pra mim. Fala, Amanda. Ei, tia. Quando alguém fala que alguma coisa de mim é feio, eu falo assim, isso é tu. Não é isso. Alguma coisa é minha? Tô nem passando pra o que tu tá falando. A gente não pode, a gente não pode, é, ofender as pessoas. Essa é a mãe da fala nada com nada. Porque, ah, Pedro? A gente não pode ofender as pessoas. A gente não pode ofender as pessoas. Se a pessoa fala alguma coisa ruim pra mim, eu olho pra pessoa e eu tenho pena, gente, viu? Eu não vou ficar brigando com a pessoa, não, porque eu tenho pena dela. Porque ela ainda não percebeu que ela tá dentro de uma esfera de preconceito. Porque o preconceito, gente, é uma ferida que foi criada. Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas falam do cabelo crespo porque ainda existe racismo no Brasil. É uma ferida do Brasil. Mais de 300 anos de racismo no Brasil. Então, quando a pessoa fala isso, quando as pessoas falam isso, elas não estão falando de mim. Elas estão falando delas, dos preconceitos que elas têm, das feridas que elas carregam. Então, quando uma pessoa olhar bem pra você, você fala isso pra ela, que ela não tá bem. E você vai ver que você vai reconhecer realmente a pessoa depois que você indagar isso. A Suss falou não só no Brasil, isso no mundo. É, gente, vocês viram aquele caso dos policiais, assim, não querem polemizar. Vocês viram o caso daqueles policiais que eu já acompanho há muito tempo, isso já tem há muito tempo mesmo. Desde os anos 2000, quando eu comecei a ter consciência das coisas. A gente vê aqui os policiais. Não tô falando aqui do Brasil. Não tô falando aqui do Brasil, mas assim, dos Estados Unidos. Os policiais julgam bem diferente, né? Um branco, um negro. Quem tem minhas redes sociais sabe que eu posto direto, né? Como é que um policial nos Estados Unidos tem polêmicas, né? Arf, é verdade. Como um policial age com uma pessoa branca e como é que um policial age com uma pessoa negra, né? O negro já sai assim, né? Ou seja, sai do carro assim. Não atira, não atira. E o policial ainda atira, né? Então, o racismo é uma ferida do nosso mundo, né? Como ali foi bem falado, né? Então, a gente tem que... Já acabou o horário. Eu vou finalizar. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma? Não. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula de hoje, que é o período socrático. Quero que vocês façam uma pesquisa, tá? Quero que vocês façam uma pesquisa sobre... Deixa eu ler aqui, que eu esqueci. Período socrático. No mínimo, no mínimo, 15 linhas, tá bom? No mínimo, 15 linhas. Período socrático, tá bom? Espero que vocês fiquem com Deus. Eu vou salvar esse chat, tá? Eu tô apostando, gente, coisas no YouTube. É porque de sexta-feira eu não apostei, mas eu vou postar agora, porque eu tava muito cansada, mas eu vou postar, tá bom? Cheiro. E até a próxima aula. Tchau.